Porque no Clube de Campo Beira-Rio aconteceram as partidas pela segunda rodada da quinta Copa Unimed. E o Vitoriosa Esporte, é claro, acompanhou um jogo pela categoria intermediária. Em campo, este incêndio versus Fabian Serviços e Eventos. A partida válida pela categoria intermediária terminou com um saldo de sete gols. O placar foi aberto com este belo lance. Nilander, do meio do campo, chuta certeiro para dentro do gol. 1 a 0 para este incêndio. Em seguida, em uma cobrança de escanteio, o Helder chuta a bola que bate na trave. Volta, ele chuta de novo e faz 2 a 0. Reação da Fabian Serviços e Eventos. Tales Fernanda, em um bonito lance, diminui o placar. 2 a 1. Comemoração com direito à dancinha. E no final do primeiro tempo, em uma bola rasteira no canto esquerdo do gol, Ulisses faz 3 a 1 para este incêndio. Aos 17 minutos do segundo tempo, após um cruzamento e uma sobra de bola dentro da área, Jackson domina e faz 3 a 2. Em seguida, Paraíba, em uma cobrança de pênalti, amplia para este incêndio. 4 a 2. E de novo ele, Paraíba, recebe uma bola cruzada e na cara do gol faz o segundo dele na partida. Placar final, 5 a 2 para este incêndio. O time ficou bem fechadinho, bem organizado, o pessoal veio e atendeu o nosso chamado. E é bom, a nossa estreia, começamos bem, já fizemos uns 3 pontos aí, com certeza vai nos ajudar no decorrer do campeonato. Sinônimo então de bons fluidos para o resto do campeonato. É o que nós esperamos, vamos lutar para isso.